Nós estamos aí num processo de monitoramento daquelas 67 pessoas que participaram do churrasco no final da semana passada. Então essas 67 pessoas seguem sendo monitoradas. Nós tivemos uma notificação de suspeita referente a uma dessas 67 pessoas que começou a apresentar alguns sintomas, já anunciamos aqui ontem, e essa pessoa segue com a notificação que não há confirmação ainda, mas essa pessoa não está no hospital, essa pessoa está sendo monitorada da sua residência, justamente porque não é um quadro que demande ainda um atendimento hospitalar e não há confirmação. Nós temos mais 20 casos que estão sendo monitorados de pessoas que estiveram em São Paulo no dia de ontem, e que retornaram ao município, então estão também sendo monitorados pela vigilância epidemiológica. E nós tivemos, nós já temos hoje como relatório, 3 casos que foram investigados e descartados para o Covid-19. São pessoas que têm alguma outra síndrome gripal, alguma outra comorbidade respiratória, mas que foram descartados para o Covid-19. Então é importante destacar aqui, o que é monitoramento? Então o monitoramento são as pessoas que estiveram em área de risco, ainda é este o protocolo. É possível que nas próximas semanas, com a evolução da doença, esse protocolo será alterado para a questão do nexo causal. Mas por enquanto, há esse monitoramento de pessoas que estiveram, onde está tendo a transmissão coletiva. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, são exemplos de locais onde está tendo a transmissão coletiva. A suspeita não confirmada é uma suspeita notificada no sistema de informação do Ministério da Saúde. e a gente aguarda o resultado laboratorial, que é esse caso que nós temos um caso de suspeita que está sendo acompanhado. E o caso confirmado. O caso confirmado é quando ele tem um exame ou um vínculo epidemiológico. Então ele é um caso confirmado, que nós não temos nenhum até o momento em Andradas.